Começou o chororô dos... Continua, né? O chororô dos pastores bolsonaristas, Pava. Eu selecionei, eu acho que, quatro tweets. Então, primeiro, Walter Macalester é filho do fundador da Nova Vida, é bispo também. Olha só, um cara intelectual, etc, etc. Olha, multidões estão perdidos, probleminha aí também com o idioma, multidões estão perdidos sob os efeitos de uma lavagem cerebral em massa. Só um mover do Espírito de Deus para mudar essa corrente. Sabe o que significa isso? Eles reconheceram o tamanho, a grandeza, do que já está sendo esse início de governo do Lula. São 300 pessoas nas equipes de transição, Will. Em 2002, eram 51 pessoas, agora são 300 pessoas, uma pancada de pessoas ilustres e especialistas nas respectivas áreas. Então, eles não estão suportando esse início de comparação de um desgoverno de quatro anos que só destruiu e o início de um projeto de reconstrução, que é uma frente ampla aí com pessoas de todas as áreas. Então, choram mais um pouquinho, viu, bispo Walter? Mas está feio isso, hein? Sempre gostei do intelectual, mas está meio deficiente aí, hein? Sabe o que é o mais engraçado? Lavagem cerebral só tem do lado de cá, né? É, total. Engraçado isso, né? É muito para a minha cabeça, né? É muito para a minha cabeça. A gente perdeu, em 2018, nós perdemos a eleição e eu não lembro de a gente ter ficado em cima, perto de, no imuro de militar, de quartel militar, para ficar pedindo intervenção militar. Não, aceitamos a derrota, inclusive, com muita dor no coração, sabendo toda a maldade que tem no coração do Bolsonaro, de tudo que ele representa, aceitamos a derrota, torcendo para que fosse diferente, sabendo que não seria tão diferente. Só não contávamos com a pandemia que a gente ia perder 600 mil, mais de 600 mil pessoas, né? Terrível, terrível. É isso. Terrível. Deixa eu ver mais algo. Quanto ao Macalister, é isso, né, Paulo? É isso. É isso. É isso. Essa gente se acha superior, só porque não come no prato deles. A gente se acha superior só porque a gente não concorda com eles e quem ousa contestá-los é herege, quem ousa contestá-los... Bom, é aquela... Lavagem cerebral, né? Lavagem cerebral, a gente sofrendo, está boa essa nossa lavagem. Com todos os convidados maravilhosos que a gente tem proporcionado aí o papo no Sim Pode Crer, se isso é lavagem, é da melhor qualidade. É a água de primeira... É a água pura da fonte essa. Vem do trono de Deus, essa água. É isso mesmo, 700 mil mortes só de Covid. Terrível. Aí o... Hortifútil. Hortifútil. De novo, mas, gente, é que ele é uma máquina de produzir besteiras, né? Interessante que bastou acabarem as eleições que a vagabundagem dos prefeitos voltaram a... Ó, a concordância mandou lembranças, hein, o escritor de 30 livros? A vagabundagem dos prefeitos voltaram a falar na volta do Covid e no uso das máscaras. Por qual motivo não fizeram no período eleitoral? Ou seja, não basta a anticiência durante todo o período de pandemia, agora que está voltando com tudo sendo super bem explicado, tudo falando. Ele é negacionista, de novo? Não se vacina, meu senhor. Vamos ver se tem coragem de não se vacinar. Está achando que é vagabundagem dos prefeitos. Ou seja, cuidar da saúde é vagabundagem para esse pastor prolífico em falar besteira, em postar besteira na internet. Acho que precisando falar com o Andrade aí, se ele continuar nessa linha aí, acho que ele está precisando de um jejum de redes sociais, viu? Andrade, se estiver aí, vamos depois capitanear o movimento aí. Negacionista, não tem voz, não. E a argumentação é ridícula, né? Pega o gráfico, pastor. Pega os gráficos, pastor. Pega os gráficos. Pega os gráficos da época da eleição e os gráficos agora de contaminação da Covid. senta para ler. Se permita sair um pouquinho da ignorância, do ódio, da raiva. Faz o esforço. Faz o esforço. Esse esforço que você não tem para escrever seus livros, que a gente conhece não é de hoje, é de outros carnavais. Então, pega o gráfico e dá uma lida. E se tiver dificuldade de entender gráfico, a gente tem bons nomes, boas pessoas da área da ciência para indicar para o senhor aprender a ler gráfico. A gente não está aqui... É lamentável. Quer dizer, então, que pedir volta de máscara é vagabundagem? Para preservar a vida das pessoas? É isso mesmo, né? O argumento já responde por si só quem é você e o tamanho das pessoas que você vive, com quem você convive. É lamentável, lamentável. A gente está passando aqui só para mostrar para o povo o nível de alguns pastores evangélicos, gente. Porque, prazer em comentar isso aqui, nós não temos nenhum. É ridículo. É gente estúpida e gente ridícula. É isso que esse povo é. Estúpido no sentido do dicionário, tá? Não me levem a mal. Leia o dicionário aí para entender. Tem mais um aí, ó. Esse mais ele. Voltou de novo por aqui, Pava? Você anda seguindo isso daí? Está perdendo tempo com ele? Está seguindo ele? É isso? De novo essa alma por aqui? Will, eu nem coloquei o número de likes nos perfis, tanto do Vargens como desse aí, porque é uma repercussão pequena, mas que a gente precisa jogar à luz. Olha o tamanho da invejinha de um cara que é suplente do partido do Roberto Jefferson. Meu Deus. Exemplo de Cristão, né? Um super exemplo. Xingando aqui ninguém menos do que Marina Silva, que está hoje em todos os jornais do mundo. Aparece o nome dela com as propostas, com a sensatez dela. Olha isso. A sua omissão, fome de posição e poder te cegou sobre o quanto nossa nação foi roubada. Por isso que hoje você faz parte e defende. Nós continuamos a pedir a Deus justiça. Olha, esse tipo de justiça que você está pedindo, Fadi, tem que tomar até cuidado, porque esse tipo de justiça você vai ser um dos primeiros a ser alcançado por esse tipo de justiça. Então, está com invejinha da sua insignificância, do seu líder presidiário, não gosto de chamar Lula de presidiário, está aí o Roberto Jefferson. Foi acreditado parte da responsabilidade da derrota entre os seus comparsas e companheiros de partido, foi atribuído a Carla Zambelli e a Roberto Jefferson. Ou seja, de alguma forma, o senhor também tem parte nisso, na própria derrota. Então, olha, vamos parar de chorar um pouquinho e seja, limpe a boca, escove os dentes para falar no nome de uma das evangélicas mais importantes do mundo. Não, e tem outra coisa. A Lili Petit colocou aqui que o problema não é ser conservador, é ser estúpido. Eu concordo contigo, viu, Lili? Concordo. Conservador, vamos ler. É até... Eu sempre assinei, pelo menos no domingo, durante o período de faculdade, eu comprava um jornal mais liberal e um jornal conservador, mais conservador, para ver a mesma notícia sobre os dois prismas. Isso não tem problema nenhum. O problema é que o conservadorismo virou sinônimo de imbecilidade no Brasil. Gerson, esses pastores são doentes. Pelo menos os sepulcros caiados foram abertos para todos. Só não vê quem não quer. Isso aí. É isso aí. Agora, essa questão da Marina Silva, eu vejo que é realmente o que você disse, recalque. É puro recalque. Marina Silva é, queiram vocês ou não, uma cristã exemplar. Não tem nada que se pode falar, que se possa falar contra a Marina Silva. E mesmo que tivesse alguma coisa a falar, nunca foi processada. E, lembrando, o processo é um direito que todos nós temos. Se tem uma suspeita, processe e que tenha o devido processo legal. Isso que a gente exige desde sempre. Agora, a Marina Silva é referência mundial. Queiram vocês, queiram nós ou não, a Marina Silva é referência mundial. O mundo, quando quer ouvir sobre meio ambiente, sobre preservação do meio ambiente, sobre esses temas que são extremamente relevantes, ultimamente, o mundo passa por Marina Silva. Não tem jeito. E é por isso que tem pastores com esse recalque mesmo. Já coloca o próximo, aí, o lacaio do Mequetrefe. Aí, ó. Com imagem e tudo. Depois de dois mil anos, Egito recebe sua oitava praga. Achando que isso é humor, né, o deputado Sostenes? Primeira coisa, depois de dois mil anos, as pragas do Egito aconteceram na época de Jesus? É isso que você tentou dizer? Não, eu ia falar isso agora, Pavo. Olha, vou falar. O que conta é essa que ele fez? Onde ele aprendeu a contar? Olha, espero que o senhor não seja tesoureiro lá da igreja, ou se for tesoureiro da igreja do Malafaia, ou da igreja do Malafaia, por isso que está tudo, estão todas aí sob recuperação judicial, porque depois de dois mil anos, Egito recebe sua oitava praga. É o Lula? É o Lula com a Marina? Não tem coragem nem de tecer algum tipo de raciocínio, porque eu queria ver que raciocínio que o senhor faria pra desqualificar a Marina depois de ter um, do seu candidato, de ter um Ricardo Salles destruindo tudo o que aconteceu nos últimos anos. O senhor não tem nem capacidade intelectual pra compor 280 caracteres pra falar da Marina Silva. O senhor é só um despachante, um lacai do Silas Mequetrefe. Recalcado. É isso aí. Ele está deixando a presidência da bancada evangélica. Me parece que está terminando agora no final do ano. Não vai deixar saudades. Nenhuma. É incontentente. Isso aí. Pois é, Sandra. Conhece? Não sei que bíblia que ele conhece, viu? É, vou te falar. É o show, é um show de horrores que nós estamos vendo, né? A região está lembrando. Quando o Armando Fadi foi deputado de Distrito e tal, não sabia disso. Colocou um monte de pastor da igreja deles na administração da cidade de Brasília. Olha aí, Tercho. Está aí. Olha aí. Acusando as pessoas, mas a postura, né? O nepotismo e as coisas correlatas ao nepotismo, não necessariamente o nepotismo, mas os parças estão sempre aí, né? E aí acusar o outro é muito fácil, né, gente? É muito fácil. Muito fácil. Pastor que nem sabe quantas pragas caíram sobre o Egito. Que situação. Ridículo sobre todos os aspectos. Verdade, Adriana. Verdade. Mas é o nível, né, Adriana? É o nível do que nós temos visto. É esse nível aí. São eleitos sobre esse título e esse nível. É isso aí. O Rafael. Seria engraçado se não fosse trágico. Verdade. Muito decepcionante o comportamento de muitos pastores. Muito, muito. Triste demais, Rafael. É aquilo que eu digo. Eles criticam a Marina Silva porque a Marina Silva não se sujeitou ao jogo de poder religioso, evangélico. Que a gente que é crente há um bom tempo, a gente sabe como que é a gente. Nós que somos evangélicos, que frequentamos igreja evangélica, a gente sabe muito bem como que é o jogo dos caciques. Que o pastor Caio Fábio tanto denuncia e tanto tem falado contra. A gente sabe como é que essa gente joga e o que interessa essa gente. O que essa gente quer é poder pra continuar manipulando e continuar se beneficiando. é isso que essa gente quer. E a Marina Silva é alguém que não aceitou comer na mão dessa gente. E falando nisso, é bom pontuar que a Marina Silva só aceitou fazer parte desse campo ao lado do presidente Lula, do que ele representa, da campanha, da candidatura dele, depois de o Lula assumir o compromisso com ela de aderir a pautas que ela pautou o governo. Não foi pautada. Ela pontuou que vai ter que ser assim, assim, assim. E o Lula prometeu pra ela que vai seguir e tem seguido. A gente tem visto aí a transição e etc. Ou seja, Marina Silva é, na minha opinião, a nossa grande representante. Eu peço a Deus que todo mundo quando for olhar esses pastores patéticos bolsonaristas, quando eles forem olhar pra essas pessoas, que também olhem e falem, peraí, tem crente como Marina Silva também. Então vamos pegar leve, nem todo crente é igual. É isso. Os coronais da fé, é isso mesmo, bem pontuada, bem pontuada. Coronais da fé, muito bem pontuada, é isso. E aí, eu vou pegar o seu coração.